Fala galera do Caranales, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com o Fox Xtreme 2021 e eu vou mostrar todos os detalhes dele pra vocês porque o pessoal estava me pedindo aí no YouTube já fizemos a avaliação do Fox Connect e agora chegou a vez do Fox Xtreme então vamos ver as diferenças dele então já deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo e o seu like nos ajuda demais deixa um comentário aí do que você achou desse carro e bora pra mais essa avaliação então roda a vinheta aí Bom galera, esse aqui é o Fox Xtreme 2021 e temos aí várias diferenças em relação à versão Connect essa aqui é a versão mais completa temos aqui os faróis em máscara negra muito bonitos, são halógenos temos o farol de neblina aqui embaixo a grade em colmeia muito legal essa grade essas grades em colmeia eu acho muito bonito também temos aqui esse friso pra dar um destaque aí na frente e um para-choque aí muito bonito porém não conta com sensor de estacionamento dianteiro certo? aqui na lateral temos repetidor de seta nos retrovisores e tanto os retrovisores como a maçaneta não são pintadas na cor do veículo aqui nas rodas possuímos uma roda Aro 16 com pneus 19550 e eu acho muito legal essa coloração de roda essa roda diamantada é muito bonita outra diferença que temos aqui em relação à versão Connect esses frisos laterais fazem aí uma alusão a um carro cross e o rack de teto além da inscrição Xtreme certo? e galera eu acho que ficou bem legal essa versãozinha Xtreme mais bonita que a versão Connect né? não sei vocês deixem nos comentários aí o que vocês acham desse carro e a abertura do porta-malas é feita aqui no símbolo né? mas primeiro eu vou mostrar pra vocês aqui as lanternas que não são em LED também mas são muito bonitas a inscrita Xtreme aqui atrás brake light antena a antena não é tão grande e aqui no para-choque traseiro temos ali um gancho de reboque né? nessa região aqui e além do friso né? que percorre ali a lateral do carro a gente tem esses frisos aqui também né? que também percorrem aí o carro inteiro ficou muito legal esse carro galera principalmente nessa cor né? vocês sabem aí que eu tenho um polo nessa cor e eu acho muito bonito agora sim vamos ver o porta-malas bom galera aqui no porta-malas do Fox vou deixar a litragem na tela pra vocês não temos um porta-malas não temos um porta-malas tão grande tá? é um carro aqui mais urbano e o acabamento também não é dos melhores né? tem a lata aparecendo aqui porém contamos aí com o top tether tá? e esse carro também tem isofix cinto de três pontos pra todos os ocupantes aqui no step temos uma roda mesmo tá? de ferro muito legal não é provisório então dá pra aproveitar aí o pneu temos um tampão aqui né? ele não conta com caixas de som aqui nessa região que a gente tem o sistema do cinto de segurança aparente que não é comum e aqui em cima temos os detalhes em lata né? porém ele conta aqui com uma alça pra gente poder puxar e fechar certo? e esse aqui é a parte de cima do Volkswagen Fox X3 e esse aqui é o sistema de iluminação do Fox tá? que não é em LED muito legal né? essa é a chave do Volkswagen Fox X3 uma chave canivete não é de presença então a gente tem que apertar pra poder abrir e esse é o interior do Fox X3 como vocês podem ver também é um interior diferente da versão Connect tanto no tecido dos bancos como a costura também que é diferente o banco conta com regulagem de altura também tá? muito bom isso bom galera aqui nas portas não sei se a câmera vai captar direito por conta aí do sol mas temos um tecido nessa região tecido bonito porém a porta toda em plástico duro tá? aqui temos a caixa de som porta garrafas né? ou latas temos um outro porta objetos aqui embaixo e o puxador aqui é de um material que tenta imitar o metal mas não é metal também tá? e aqui a gente tem abertura fechamento das portas né? temos também vidros one touch nos vidros da frente e os de trás não são one touch certo? aqui a gente tem também bloqueio do vidro traseiro e os comandos do retrovisor que é elétrico e conta com a função tilt down que é aquela função que quando você engata ré o retrovisor do lado do passageiro desce já aqui no painel a gente conta com um belíssimo painel eu acho esse painel muito bonito porém ele não é aquele painel em tela né? não existe o active info display para o fox e tem um computador de bordo aqui com várias funções a gente tem autonomia distância percorrida velocidade média quilômetros por hora alerta de velocidade tempo de viagem consumo instantâneo consumo médio e voltamos aqui para a autonomia também temos os status do veículo né? que ele está usando aqui como se fosse um erro por falta de combustível certo? temos as configurações de idioma temos as configurações do computador de bordo que mostra o que você quer ver tá? temos sensor de estacionamento temos aqui dicas de economia conforto temos as configurações do fechamento automático do sinal luminoso né? as configurações do veículo mesmo temos configurações de iluminação e manutenção aqui também né? a gente consegue programar troca de óleo quantos mil quilômetros né? isso aqui toda concessionária faz e o carro te avisa quando ele precisa fazer a revisão quando ele precisa trocar o óleo o filtro de ar dentre outras coisas o volante nessa versão já é aquele volante black piano né? que eu acho muito bonito é igual ao do polo tá? o volante com a diferença que ele não tem borboleta até porque o carro é manual aqui temos um couro nessa região a empunhadura é muito boa tá? e bem legal esse volante pelo menos aqui eles mantiveram o volante bonito né? temos comandos do som nessa região aqui temos os controles do celular comando de voz e os controles do computador de bordo aqui contamos com faróis que não são automáticos certo? e também com farol de neblina no painel aqui em cima plástico duro também no painel inteiro né? esse carro aqui conta com airbag duplo e ele também conta aqui com um desembaçador traseiro acabamento aqui muito bonito inclusive temos aqui uma central multimídia com funções básicas tá? rádio mídia e é na cor vermelha acho bonita essa cor fone né? bluetooth temos Apple CarPlay e também Android Auto e as configurações aqui da central certo? mas não tem aqui configurações de veículo central aqui mais básicas mais básica temos o botão do volume e o botão de passar músicas entrada USB auxiliar e de cartão o ar-condicionado é manual tá? não é automático e é de uma zona só com os botõezinhos de fogão pessoal não gosta que eu falo isso mas parece mesmo né galera aqui temos também porta-objetos temos saída 12 volts porta-copos câmbio que é manual 5 velocidades temos aqui na lateral um pequeno porta-objetos puxador aqui do freio de mão e aqui eu não sei o que é aqui dentro acho que é pra acesso ao freio de mão tá? e o freio de mão aqui tem até uma borrachinha aqui aqui no porta-luvas ele desce com tudo tá? mas tem um espacinho ali até que considerável porém sem iluminação o volante também conta com regulagem de altura e de profundidade muito bom isso galera esse carro aqui também conta com piloto automático tá? que é configurado aqui nessa região nesses botões tá? porém não é adaptativo ele também conta com câmera de ré pra auxílio aí nas manobras inclusive com as faixas aqui tá? mas elas não se movem e como eu disse o retrovisor ali com função tilt-down que é a baixa quando você engata ré tá? aqui contamos com um outro porta-objetos e os pedais ali são em plástico já aqui em cima contamos com interior escurecido na versão extreme muito legal contamos aqui com espelho que não é iluminado no parasol tá? tanto pra motorista como passageiro contamos com iluminação halógena aqui nessa região também tá? e o retrovisor aqui que não é fotocrômico porém com esses furinhos aqui parece até uma fibra de carbono olhando assim fica legal agora vamos lá pro banco de tráfego galera aqui na traseira do Fox Extreme esse é o espaço regulado pra mim tem um 1,72 então sobra aí um baita espaço o acabamento é o mesmo da frente tá? porém aqui é um plástico e não um tecido muda nesse quesito tá? os botões aqui são iluminados isso é bom nos bancos temos cinto de 3 pontos para todos os ocupantes top tether isofix tá? e com regulagem aqui o encosto bom isso é bom temos também alças PQP e o banco ele é regulado ainda rodando aqui no banco traseiro a gente também conta com um porta revistas do lado do passageiro tá? e essa aqui é a visão de quem vai atrás o motor do Fox X-Frame é um motor 1.6 MSI com 104 cavalos e 15,6 kg força metro de torque tá galera? aqui temos o acabamento que é em lata né? não tem manta acústica tá? não interfere em nada mas a gente mostra e aqui temos as informações do Inmetro bom galera e aí o que vocês acharam do Volkswagen Fox X-Frame 2021 gente eu acho que essa versão do Fox é mais bonita do que a Fox Connect tá? eu não gostava tanto de carros cross até ter o Up X-Frame que na época se chamava cross-up hoje eu acho esses carros aí mais bonitos porque eles parecem mais completos também e são mais completos né? não só parece os bancos desse carro também são bem confortáveis tá? além de serem bonitos né? por conta aí da costura vermelha né? os detalhes ali fica bem legal ele também conta aí com um motor que é suficiente pra empurrar o carro tá? o motor 1.6 não é um motor que vai te trazer aí enorme prazer em dirigir mas também não vai te deixar na mão quando você precisar fazer uma ultrapassagem tá? por mais que a gente não tenha andado com esse carro também não tem test drive tá difícil arrumar test drive galera porque as concessionárias estão trocando e tá faltando o carro tá? mas como eu já andei nesse carro também tive um amigo que teve a versão 1.6 posso dizer pra vocês que é bem gostoso de guiar esse carro tá? não é igual um carro turbo mas um motor 1.6 MSI também não deixa na mão e esse carro ele sai por R$60.490 né? a partir desse valor tendo aí variações dependendo da cor que você escolher mas o preço inicial é esse não tem opcionais tá? e também é importante falar aí dos sistemas de segurança dele né? que ele conta com ABS EBD conta com dois airbags também eu queria fazer aí um enorme agradecimento ao pessoal da Volkswagen Comasa de Marília que cedeu essa unidade pra gente poder gravar né? cedeu espaço aí pra gente são parceiraços aí do canal e se você for adquirir o seu Volkswagen zero quilômetro procurem aí o pessoal da Volkswagen Comasa de Marília pra fechar o seu carro diga que você veio pelo canal tá? que você tem direito a brindes ao adquirir o seu Volkswagen zero quilômetro me informe disso também pra que eu possa validar o seu brinde certo galera? muito obrigado aí por terem assistido a mais esse vídeo se vocês gostaram deixem o like de vocês se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho um forte abraço e até o próximo vídeo e aí o o o o o o o o Obrigado.